Olá, tudo bem? Vamos começar tirando a máscara pelo relaxaquinho, com bastante cuidado, porque essa máscara a gente não vai mais usar. Vamos passar álcool já nas mãos, porque nós não temos água e sabão aqui, mas quem tem água e sabão em casa, lavem as mãos, na torneira lá, né? Lavadinha. Agora todo mundo sabe já lavar, né? Então agora sim, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula número 16 de língua portuguesa, adequação do segundo e terceiro. Meu nome é professora Simone e eu sou a professora Rafaela. Antes da gente começar, a Lia tem um aviso muito importante. Vamos ver? Vamos ver lá na tela. A Lia está nos ensinando a lavar as mãos, né? Ela também tem que higienizar as mãos antes de iniciar as aulas. Higienizar os materiais também, né, professora? Deixar tudo bem limpinho e organizado. Então olha lá, lavou bem as mãos e sim. Agora vamos verificar o que nós planejamos para a aula de hoje. Nosso planejamento. Então nós vamos organizar os materiais, registrar a data e aula, vamos recordar a aula anterior, conhecer um novo gênero textual, caça palavras, leitura e interpretação, vamos ter um quiz e uma atividade. Agora nós vamos ver os materiais que nós vamos precisar para hoje, certo? Vamos lá na tela para observar. Vamos precisar do caderno ou folha de sulfite, o lápis, a borracha, o apontador, o lápis de cor ou giz de cera e o nosso alfabeto móvel. Vamos dar um tempinho para vocês separar e já voltamos. Vamos dar um tempinho para vocês. 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 Pronto? Separaram o material? Agora peguem o caderno e vamos anotar. A data de hoje, pulem uma linha, a aula de número 16, pulem mais uma linha, escrevam língua portuguesa. Enquanto vocês anotam, nós vamos dar um tempinho para vocês. Enquanto vocês anotam, nós vamos dar um tempinho e já voltamos. Música 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 Agora nós vamos recordar a aula anterior, ok? Vamos lá? Então, recordando o que nós fizemos na aula passada. Então, recordando o que nós fizemos na aula passada. Na nossa, né? Na nossa aula. Então, o que nós fizemos por primeiro? Nós vimos lá o título do livro que a professora Fabiana leu, que foi o Circo das Formas. Nós contamos, nós contamos a quantidade de palavras que havia no título. Tinha quatro palavras. Quatro palavras. Aí, nós retiramos duas palavras do título, que é o livro. Circo e Formas. Também escrevemos a palavra Circo e a palavra Formas. No caderno. Nós vimos também todos os artistas que fazem parte do Circo. Que estavam escritos lá no texto, né? Vimos o Malabarista, o Trapezista, vimos vários artistas, né? E a gente viu mais de pertinho um artista, que era o Mágico. Daí, nós fizemos a escrita da palavra Mágico, contamos os números de letras, fizemos a separação em sílabas, contamos o número de sílabas e também vimos a letra inicial e a sílaba inicial. Depois que a gente fez isso, nós pegamos o pedacinho do texto que a professora Fabiana leu, que falava sobre o Mágico. Você lembra, Rafa? Lembro. Que era do gênero Cordel. Cordel. E daí, a gente fez a leitura e a gente tirou algumas palavras, destacamos algumas palavras. Lembra? Eu lembro. E daí, a gente tirou da cartola as palavras, porque eram as palavras que estavam com o Mágico. Lembra quais eram, Rafa? Baralho. A gente tirou. Daí, o livro. O livro. Nós tiramos a pipa. E tiramos a moeda. Lembra? E nós escrevemos essas palavras. Lembra? Saiu de tudo dentro da cartola, assim. Nós conseguimos a cartola de novo. E a gente construiu essas palavras e as crianças escreveram no caderno. No caderno. Agora, a gente vai recordar a aula da professora Fabiana, que ela trouxe um novo gênero textual. Ela trouxe o gênero entrevista. Entrevista. Você sabe como é que é a entrevista? Conhece o gênero entrevista? Se você me explicar, eu vou lembrar. Eu vou explicar pra você e vou explicar lá pros estudantes. A entrevista, existem vários tipos, Rafa. Vários tipos de entrevista. Porque existe a entrevista de emprego. Quando você vai procurar um emprego, você vai lá e você é entrevistado pela pessoa que vai te empregar. Existe a entrevista psicológica. Quando você vai no psicólogo, você faz uma entrevista inicial, contando tudo como você é. Existe a entrevista jornalística. Que é essa que a professora Fabiana trouxe. Ela fez uma entrevista. Ela e a professora Sumaya fizeram uma entrevista. Que é jornalística. Essa entrevista jornalística, ela tem um suporte. Depois nós vamos ver aonde que a gente encontra ela. E tem uma outra coisa. Tem algumas características. Ela é bem pessoal. Ela, a princípio, ela é oral. Então, eu entrevisto, por exemplo, vou entrevistar a professora Rafaela. Oi, Rafaela. Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? E eu vou escrevendo. Então, depois que você pergunta e a pessoa responde, você escreve a conversa, na verdade. Pode gravar a entrevista ou eu posso ir escrevendo a entrevista. E daí, a quem é gravada, eu posso transcrever depois. Mas, para daí, as outras pessoas poderem ler. Transcrever é escrever. É isso, né? Isso, isso. Eu escuto, né? E passo do áudio, do áudio de escutar, para o papel. Para o papel. Tudo isso. É entrevista legal, né? Nossa, coisa, coisa, né? Vamos ver onde que a gente pode encontrar a entrevista? Vamos ver. A gente pode observar essa entrevista? Vamos ver? Vamos. A gente pode assistir, né? A gente pode assistir na televisão ou até na internet, né? Um programa de entrevista, um programa de jornal, né? A gente também pode ler, como a professora falou, né? A professora Simone, a gente pode escrever a entrevista. Então, eu posso ler no jornal, ler na revista e também na internet. E quando a gente lê, tem a pergunta escrita, a pergunta que quem estava entrevistando fez e a resposta do entrevistado. Então, ela tem várias perguntas, né? E eu também posso ouvir, que é no rádio ou na internet, no celular, que é chamado de podcast. Então, a gente também pode ouvir a entrevista. Agora, eu fiquei pensando, você lembra quem foi o entrevistado? Quem a professora Fabiana e a professora Simone entrevistou? Eu lembro. Será que os estudantes vão lembrar que eles lembram? Será? Para essa resposta, eu trouxe um desafio. Eu trouxe um caça-palavras. Ah, legal. A gente vai brincar, então, né? Com as palavras. Então, agora, a gente vai dar três pistas. Vamos lá? Vamos. Vamos olhar lá na tela, né? Vamos olhar lá na tela. Então, vamos lá. Olha, eu lembro disso. Qual que é essa pista? É o circo. Isso. Ele, então, pode ser aquele trabalho no circo? Hum, a segunda pista. Ah, ele usa cartola. Então, ó, ele trabalha no circo, porque existem todas aquelas pessoas que a gente mostrou na aula passada. Todos os artistas. Todos os artistas. Será que é o acrobata? Mas o acrobata não usa cartola. Não, você não cai, né? Cai. A hora que ele vai fazer o acrobata dele. Já dá pra ir eliminando, né? Não, mãe. Quem será que é? Mais uma sílaba. Mais uma sílaba, não. Mais uma pista. Má. Má. Começa com má? Isso. A primeira sílaba dessa palavra... Malabarista. Começa com má. Mas o malabarista não usa cartola. Quem será que é? É. Porque senão, é aquilo que você falou, né? Vai cair a cartola na hora que ele for fazer a apresentação. Será que as crianças já acharam essa palavra? Vamos pedir pra elas colocarem o dedinho lá onde que tá o má. A sílaba má lá no caça-palavras. Vai lá na tela e coloca o dedinho lá. Vamos ver se eles encontram. Ai, eu acho que agora já conseguiu, hein? Quando a gente faz o caça-palavras, a gente tem que ir passando, né? Na primeira linha, na segunda linha. Ali na vertical ou na horizontal. Mas eu vou dar uma dica, então. Essa palavra, ela tá escrita na horizontal. Tá. Vamos ver. Você acha que agora eles já conseguiram. Conseguiram? Vamos ver. Olha lá. É um mágico. É um mágico. É um mágico. É que usa cartola, né? Mas esse mágico, ele tem um nome. Então, tem outra palavra que a gente precisa descobrir também. Então, foi entrevistado um mágico. Não foi um mágico qualquer que elas entrevistaram. Foi um mágico específico, né? Específico. Era um mágico e tem o nome dele. Isso. Entendi. Então, vamos ver lá. Agora, a gente vai tentar achar a outra palavrinha. Outra palavrinha que tá ali. Também a gente trouxe pistas. Vamos ver? De olho lá na tela. Vamos. Olha, uma bota. O que será que tem a ver com a bota? Ele usa bota? Será? Vamos ver? Ah, é que a sílaba que começa essa palavra é a mesma sílaba que começa a palavra bota. Então, deixa eu pensar. Bota. A primeira é bó. Bó. Muito bem. Olha lá. Bó. A primeira sílaba é bó. E agora, um tatu. O que será que tem a ver com o tatu? Será que ele tem um tatu de estimação? Será? Vamos ver. A segunda sílaba é a última sílaba de tatu. Então, deixa eu pensar de novo aqui, ó. Tatu. Então, é tu. Isso. Já achei o bó e o tu. Tambotu. Isso. E uma âncora. A última sílaba dessa palavra é igual à última sílaba da palavra âncora. Então, agora a gente vai achar a palavra bó, tura, que é o nome do artista, é o nome do mágico. Mágico bó, tura. Ó, eles vão fazer da mesma forma, né, Rafaela? Eles vão colocar o dedinho lá na tela e vão procurar onde que tá. Começa pela primeira sílaba. Que é o bó. Procura lá se tá na primeira linha, na segunda linha, se tá na horizontal ou na vertical, né? Vamos dar outra dica, está na horizontal. Vamos ver? Olha lá. Tá lá. Botura. Então, o nosso entrevistado é o mágico botura. Vamos conhecer o mágico botura? Olha ele aí. Olha. Muito bem. Vamos escrever, professora Simone, a palavra mágico e botura no nosso quadro negro? Vamos. Vamos escrever? Vamos. Crianças, acompanhem conosco usando o alfabeto móvel, ok? Vamos lá? Vamos. Então, a palavra mágico a gente já escreveu na aula passada, lembra? Então, agora a gente vai novamente escrever. Vocês já devem saber como escreve, hein? Vamos lá? Vamos lá. Qual que é a primeira letrinha? É a letra M. Depois eu tenho a letra A com acento agudo para fazer Má. Depois eu tenho a letra G com a letra I para fazer o G. Mágico. Então, juntar a letra C com a letrinha O. Mágico. Rafaela, é legal quando a gente escreve de novo, né? Nós escrevemos na aula passada e agora escrevemos novamente. É legal porque a gente vai aprendendo. Foi mais fácil. Agora foi mais fácil. E agora vamos escrever o nome dele, que é botura. Vamos lá? B. O. Para fazer bo. T. Opa. O T e o U para fazer tu. O R e o A para fazer ra. Então, botura. Agora, crianças, peguem o caderno e vamos escrever a palavra mágico, botura. Mas antes, olha lá. Ué. Olha, a Lia. A Lia quer nos dizer alguma coisa. Vamos ver? Vamos. Ah, a Lia está dizendo que ela não consegue. Não tem problema, né, professora Simone? Não tem problema. Se você não conseguir escrever a palavra mágico, botura, você pode colocar as letrinhas do alfabeto, igual nós fizemos na aula passada, colar. No alfabeto móvel, né? Aquele de papel, né? Isso. Ou você pode desenhar algo que lembre o mágico botura. Por exemplo, a cartola, né? Pode desenhar o mágico. Nós mostramos a imagem dele, né? Ele tem uma capa. Uma capa. Então, crianças, anotem a palavra, as palavras mágico botura. E logo voltamos. 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 Vamos lá. 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 E antes delas apresentarem esse filme para os alunos lá, para eles assistirem, elas falaram um pouquinho sobre o mágico, sobre quem que era o Botura, tudo. Você lembra, Rafael? Vamos recordar essa parte? Vamos recordar essa parte? Vamos? Vamos. O Botura também é jornalista, né? Já produziu documentários sobre o circo e a trajetória de mágicos consagrados no Brasil. Então, agora nós vamos verificar algumas palavras. O que é curitibãs bem importantes desse texto, então, curitibano. Então, o que é curitibano? Curitibano é a pessoa é curitibano. O que é curitibano, né? Informações, né? Isso mesmo, né? Vamos ver? Então, eu trouxe duas marcações. Essas são suas... Essas são as minhas. Então, vamos explicar para as crianças como que vai funcionar esse quiz. Nós vamos ter quatro perguntas. Para cada pergunta... Perdão. Quatro afirmações. Não é pergunta, não. É afirmação. Afirmação. Então, para quatro afirmações, nós vamos ter verdadeiro ou falso. Então, se você achar que aquela afirmação é verdadeira, a gente vai levantar a plaquinha verde. Se a gente achar que aquela afirmação não é verdadeira, é mentira, a gente vai levantar a plaquinha vermelha. E vocês podem fazer conosco em casa. Vem lá o lápis verde ou de cera verde e o lápis vermelho ou de cera vermelha. E façam a mesma coisa que nós. Levantem a plaquinha. Ok? Vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. A primeira afirmação. Rodrigo Botura é paulistano. Verdadeiro ou falso? Hum... Um, dois, três e... Peraí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Já. Vamos ver a resposta? Vamos lá. De olho na tela. Vamos ver? É falso. Eu errei. Ah, eu acertei. É falso. Não lembrei de onde que ele era. Ele é... Ele não é paulistano. Ele é... Curitibano. Porque ele nasceu em Curitiba, né? Ele nasceu em Curitiba. Segunda pergunta. Pergunta não. Afirmação. Vamos lá. Botura é apaixonado pela arte circense. Verdadeiro ou falso? Vamos esperar. Peguem lá o lápis. Qual que vocês acham? Vamos ver? Será que é verdadeiro? Um, dois, três... Valendo! Vamos ver a resposta na tela? Verdadeiro. Acertamos. Então, Botura é apaixonado pela arte circense. Eu lembrei. Próxima afirmação. A principal missão de Botura é a de cantar. Será? Vamos ver lá. Escolha o lápis lá. Se for verdadeiro, levanta a plaquinha verde. Se for falso, levanta a plaquinha vermelha. Tá. Um, dois, três e... Valendo! Será que é falso? O que você pôs? Ele fez falso. 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 Opa! É falso. Qual era a principal missão do Botura? Encantar. Encantar. Eu fiquei pensando mais com o cantar. Encantar, né? Encantar, né? Encantar. Encantar. Acertei. Eu errei só uma. Agora a nossa última. Vamos ver. Botura também é jornalista. Será que ele era jornalista também? Vamos pensar. Pense aí, crianças. Se for verdadeiro, verde. Se for falso, vermelho. Tem que pegar e levantar o lápis lá. Isso. Um, dois, três e... Valendo! Será que é verdadeiro? Vamos ver. Verdadeiro! Muito bem! A segunda profissão dele. Ele era mágico e jornalista. Era mágico e jornalista. Né? Agora, nós vamos fazer uma atividade. Vamos lá? Vamos ver qual é essa atividade? Olha a cartola do mágico! Isso! Nós vamos brincar com a palavra mágico. Mágico. Vamos fazer uma atividade com a palavra mágico. Mas pra gente fazer essa atividade, nós vamos primeiro contar quantas sílabas tem a palavra mágico. Vamos ver? Vamos lembrar que a gente já... Vamos lembrar? Vai ser mais fácil agora, hein? Então, temos lá. Uma sílaba. Má. Duas. E... Três. Três sílabas. Três sílabas. Pra essa atividade, a gente precisa saber qual é a sílaba inicial, qual é a sílaba do meio e qual é a sílaba final. Tá. Vamos ver lá na tela? Vamos. Sílaba inicial. É a primeira sílaba. É a sílaba... Má. Má. A sílaba do meio. Qual é a sílaba do meio? É... Gi. Gi. E a sílaba final, a última sílaba é a sílaba... Co. Co. Muito bem. Então, gravaram lá. Sílaba inicial. Má. Sílaba do meio. Gi. E sílaba final. Co. Co. Uhum. 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 Então, vamos ver lá. A primeira sílaba é a sílaba má. Qual dessas palavras inicia com a sílaba má? De olho lá na tela, crianças. Vão com o dedinho e coloquem. Qual dessas palavras iniciam com a sílaba má? Vamos ler as palavras? Vamos ler. A primeira. Má. A segunda. Pomada. E a terceira. Cama. Muito bem. Então, vamos ver qual dessas palavras começava com a sílaba má. Será que as crianças já adivinharam? Colocaram o dedo lá? Colocaram o dedinho? Vamos ver? Vamos ver. Vamos conferir. Olha lá. É a palavra mala. Vamos ver onde é que está a sílaba má? Está na primeira sílaba. Certo. É acertado. A palavra pomada. Onde aparece a sílaba má? No meio. E na palavra cama, a sílaba má aparece no final. Ah, eu gostei. Posso fazer a próxima? Pode. A palavra agora, a gente vai usar a sílaba do meio, né, Rafaela? Então, vamos ver lá qual que é. Gi. Então, mágico, a sílaba do meio é Gi. Gi. E a gente vai ter, né, nós e os estudantes, achar a palavra que tem a sílaba Gi no meio. Isso? Isso. Isso. Então, vamos ver lá. Vamos ler a primeira palavra que está lá. Girassol. E a segunda palavra é gengibre. Vamos lá. Vamos lá. Coloquem o dedinho na palavra que vocês acham que tem o Gi no meio. Uhum. Vamos ler de novo. Lá. Gi. 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 Br. Gi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos conferir. Vamos conferir. Olha lá, é a palavra gengibre que é uma raiz, né? Isso. A gente faz chá e pode colocar também na salada. Onde está a sílaba Gi? No meio. No meio. No meio. Gi. 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 a palavra girassol? Está no começo, no início, então não era essa a resposta. Não era essa, está certo. Tem mais, Rafael? Tem mais, tem a última sílaba. A sílaba co. Então vamos ver agora aonde a sílaba co está nessas três palavras. Nós precisamos achar a sílaba na última sílaba, né? Então a sílaba co tem que estar na última sílaba da palavra. Então vamos ver lá. Coilho, escola e macaco. Qual dessas palavras a sílaba co está no final? Coloque o dedinho lá. Coilho, escola e macaco. Vamos ver? Vamos conferir? Vamos ver onde é que está então do macaco. Ah, na última sílaba. Macaco. E na palavra coelho? A sílaba co está no início. E na escola a sílaba co está no meio. Então a palavra a resposta certa era macaco. Muito bem. Então agora, crianças, peguem o caderno e vamos escrever as três palavras que nós encontramos. Mala, gengibre e macaco. e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Veja lá, Rafa. Nós organizamos todos os materiais. Registramos a data e a aula. Recordamos a aula anterior. Nossa aula anterior. Nós conhecemos o novo gênero textual. A entrevista. A Ana tem um recado. Vamos ver. Ah, não pode ir embora. Agora sem a máscara. Então, antes de colocar a máscara. Vamos higienizar a máscara. Vamos higienizar as mãos. Vamos higienizar as mãos. E a doce.